O sermão Testemunhas foi pregado na noite do domingo de Páscoa, dia 5 de abril de 1953, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Estou muito feliz de estar aqui hoje para servir ao Senhor. Esta foi uma semana gloriosa para nós, as últimas duas semanas. O irmão Neville me levou ali atrás num cômodo e estava conversando comigo e disse que houve mais de umas 100 conversões que vieram ao Senhor e quase 50 batismos foram batizados em água. Isto vale a pena, não é? Estamos muito felizes por isto. Estou feliz em ter visitantes em nossas portas nesta noite e oro para que Deus os abençoe muitíssimo abundantemente. Queremos agradecer a cada um que tem colocado esforço nesta reunião ao fazer algo para a glória de Deus. Queremos agradecer nosso irmão Tom Meredith e a irmã Meredith e o pequeno Tom Meredith. Tom Meredith aqui, ambos e todos eles, pelo seu cântico, música, e com certeza damos boas-vindas de volta ao Tabernáculo Branham a qualquer momento. Todos que sentem isto, digam amém. Irmão Meredith, o irmão sabe como sentimos, eu fiquei conhecendo o irmão Meredith não faz muito tempo, recentemente, e ele se tornou um amigo íntimo. O irmão Neville pela sua e o irmão Meredith, ambos, pela sua pregação corajosa e o apoio e tudo o que eles fizeram. Irmão Neville, estamos contentes em tê-lo como nosso pastor aqui desta igreja. Queremos que saiba que o nosso amor mais profundo é pelo irmão. E eu tenho confiança no irmão Neville. Esmerou sua vida. E vocês conhecem o velho ditado, viver um sermão é melhor do que pregar um para mim. Há muita verdade nisso. E então eu estou muito feliz que o irmão Neville esteja aqui conosco para fazer o trabalho pastoral destas ovelhas que acabaram de ser trazidas para o rebanho. O Senhor Jesus abençoe o nosso irmão. E para os diáconos e o cada um, nós damos valor a isto. Temos o irmão Kidd, eu creio que é, e muitos outros diferentes ministros e o irmão Hoover. Eu não sei se o irmão Hoover está aqui nesta noite ou não, mas ele tem estado conosco e foi batizado nesta manhã. O irmão Beeler, nosso velho companheiro e amigo íntimo no Evangelho, se vocês me derem licença para dizer deste modo. Estamos felizes por tê-lo e sua cooperação. Ele está anotando os acontecimentos das reuniões e assim por diante. E ele se lembrará disso repetidamente por muito tempo, eu suponho. Então, estamos bastante felizes por cada um, pois vocês que cantaram os cânticos especiais e tudo mais, o Senhor Jesus os abençoe é minha oração. Só um pouquinho cansado nesta noite. Eu não tive muito descanso, foi um duplo sermão ontem à noite e fui para a cama por volta de uma hora. E levantei nesta manhã bem cedo e o culto do nascer do sol e então a escola dominical. Então fiquei dentro da água por quase duas horas batizando. Aquela água é fria, não é amigos? Oh, aquela é a água mais fria que já vi, que já senti, melhor dizendo. Que coisa! Eu nunca fiquei tão dormente até que quase... Eu não sabia se eu estava pisando no chão ou não ao sair dali. Então, eu nem mesmo havia descongelado quando cheguei em casa e a esposa disse, o almoço está pronto. E eu dei uma entrada numa grande banheira de água quente para esquentar um pouquinho e coloquei minha roupa e saí para um culto fúnebre. E tivemos o culto fúnebre. Logo que voltei para casa, havia uma chamada de emergência do hospital, então tive que voltar e ir ao bom hospital. Não almocei nada. Então eu apenas, o irmão Max Padding, éramos em vários, saímos e comemos um pouquinho, há pouco tempo atrás. E voltamos agora para o culto da noite e o encerramento do reavivamento. Com certeza estamos felizes por este privilégio. Apenas um pouquinho rouco, de modo que vocês me aguentem. Eu disse esta manhã, eu vou falar nesta noite sobre os sinais seguindo o crente. Eu não sabia quando cheguei esta manhã, ou esta noite, melhor dizendo, até que um dos administradores aqui na igreja disse, Irmão Bill, o senhor se lembra, hoje é noite de comunhão. Eu pensei, oh que coisa. Agora aqui estamos novamente. Então eu voltei e pensei, senhor, sobre o que eu vou falar agora? Eu tinha toda uma linha de escrituras aqui, anotadas, e eu ia citar muitas delas sobre sinais seguindo o crente. Então tive que alterar isso um pouquinho. Então agora, talvez, teremos o culto da comunhão e esperamos que vocês estejam conosco nesta grande festa. Que bela ocasião para tomarmos a comunhão, logo após a ressurreição. E uma bela ocasião para o Espírito Santo cair, também exatamente no mesmo tempo agora que o Espírito Santo cai. Então, nesta noite, eu espero agora não ter perdido aquela entrada. Um filme evangelístico de Billy Graham está em Louisville e estará exibindo a Torre de Petróleo dos Estados Unidos, 20 de abril, no Auditório Memorial. Eles me perguntaram esta noite se eu anunciaria isto. Um dos que estão ligados ao Billy Graham, se eu anunciaria isto na minha igreja. Ele me deu o seu cartão. Então, eu gostaria, se vocês pudessem, que fossem assisti-lo, se não for inconveniente para vocês. Eu creio que será bom. Tivemos recentemente um filme, Senhor Texas, e muitos de vocês o assistiram. De fato, foi um filme muito bom. E eu não vi nenhum deles, mas ouvi muitos comentários sobre eles. Isso vai ser no dia 20 de abril, no Auditório Memorial, em Louisville. E agora, também, eu creio que haverá um reavivamento sendo realizado esta semana lá no Auditório. E também, algum jovem evangelista estava ali pregando, e se você for por lá e puder, eu sei que eles darão valor. Eu sei como, vou lhe dizer, eu gostaria de não ter nada para fazer, apenas de um reavivamento para o outro. Isto é, eu gosto de ficar perto do fogo e esquentar. Vocês não gostam? É bom. Eu gostaria de ficar aqui e fazer isso agora. Eu esqueci de ficar aqui, mas não quero ter nenhum tempo. Nós estamos em todos os dias, às vezes, nós estamos em 1.30. Na WTCO 1150, eu senti e me ouviu a falar hoje em meu carro, em 2ª, em frente de minha casa, em frente de minha casa. E alguns de vocês podem me enxergar, e vem realmente bem, e eu estou tentando me enxergar. E eu estou tentando me enxergar, e então, me enxergar, em 11.50, em 1.00 amanhã. Irmão Meredith, o senhor já anunciou para o povo onde seu programa é radiofônico, alcança e tudo mais? Bem, quer vir aqui e fazê-lo agora? Irmão Meredith anunciará seu... Obrigado, irmão Tom. E há alguém mais que tem um revivamento e deseja anunciá-lo, ou algo especial, alguns dos ministros? E estamos sempre felizes em reconhecer nossos irmãos e seus serviços. E agora, não esqueçam de ficar conosco, se vocês puderem, imediatamente após este culto, a parte da pregação para a comunhão e o lava-pés. Quantos já ouviram falar de lava-pés? Bem, você está apenas em casa aqui, e o bolso não está em uma camisa. Nós acreditamos, porque a Bíblia, nós pensamos, ensina isso. Então, nós esperamos que você pudesse ficar aqui e estar com nós. Bem, pois você simplesmente está tão em casa aqui quanto um bolso está numa camisa. Agora, cremos nisto, porque a Bíblia, nós pensamos, ensina isso. Então, nós queríamos que vocês pudessem ficar e estar conosco. Recordam-se dos antigos batistas em Kentucky, como costumávamos almoçar no gramado? E o pessoal idoso levantava e cantava, como fazíamos lá embaixo, na confluência do rio, vocês se lembram? Sublime graça do Senhor. Os irmãos todos se reuniam sob a sombra das árvores ali e começavam a lavar os pés e a aclamar. Aqueles eram verdadeiros batistas. Nós não apertávamos a mão um do outro como vocês batistas fazem hoje. Nós batíamos nas costas um do outro até conseguir o que pedia. Eles realmente tinham algo. Deveríamos ter mais desses batistas, não deveríamos? Correto. E então, ainda observarmos isto aqui, lava-pés, e gostaríamos que vocês estivessem conosco, se possível, esta noite. Então, tentarei parar de estar apenas conversando, porque estou um pouquinho rouco. Então, orem por mim agora. E agora eu desejo ler algo no Novo Testamento, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Eu acho que deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Foi a maneira que o Espírito Santo fez os apóstolos agirem depois que ele chegou. Agora, no versículo 8, nós lemos isto. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermieis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E agora, só por alguns momentos, eu quero usar o assunto de testemunhas. E agora vamos inclinar nossas cabeças na sequência para o momento de oração, por gentileza. Eu queria saber se nossa irmã poderia nos dar um pequeno acorde de Comigo Habita. Algo assim, irmã, fazendo o favor. Agora, cada pessoa aqui tem uma necessidade, agora. Você gostaria de torná-la conhecida a Deus através do seu levantar de mão? Apenas indicando a Deus, eu, eu tenho uma necessidade, Senhor. A minha está levantada também. Que Ele possa abençoar a cada um de vocês e dar-lhe o desejo do seu coração. Enquanto cada pessoa, da sua própria maneira, agora, exatamente da maneira que você ora na igreja, esta é a maneira que quero que você ore. Nosso Pai Celestial, nós chegamos a Ti no final de outro dia. O lindo sol que estava nascendo nesta manhã agora se pôs e foi embora, e as nuvens negras cobriram o céu. Nós te agradecemos pelo dia e pelas recordações que tivemos daquele grande dia memorial quando Jesus, o Senhor, ressuscitou dos mortos. Na verdade, como é a natureza, assim logo será. Já o pôr do sol do tempo está se pondo. Não levará muito tempo até que tudo esteja escuro. Muitos ficarão aqui e passarão por aquele período de tempo como haverá a fome e a sede de um reavivamento à moda antiga, exatamente como o que tem encerrado. Deus, eu oro por aquela jovem mulher ali no hospital neste momento. Esteve envolvida naquele acidente e deu ruptura no de seus pulmões e arrebentou o seu esposo, o esmagou, moeu. Seu coração foi para o outro lado, totalmente impossível para os médicos. Não queres tu ser misericordioso neste momento? Lembra, Senhor, do Sr. Pritchard deitado ali, sufocando, morrendo, através da respiração sufocante? Enquanto estendia a mão pelo balão de oxigênio, ele recebeu a Cristo como seu salvador pessoal. Lá na casa funerária, hoje, enquanto estava ali ajoelhado na sala, aquela pobre e velha mulher com oitenta e tantos anos disse que ela nunca tinha aceitado a Cristo como seu salvador pessoal. E ali, na casa funerária, no funeral de sua neta, aceitou a Cristo como seu salvador pessoal. Que Deus esteja com ela. Abençoa a todos aqui no Tabernáculo, Senhor, nestas duas semanas, que vieram conhecer a Ti. Se com eles. Abençoa aqueles que foram batizados nesta manhã, que possam crescer em graça e no conhecimento do Senhor, até que estejam na estatura completa de Jesus Cristo. Então, um dia, serem tomados juntamente com Ele na nuvem para encontrá-Lo nos ares e estarem para sempre com o Senhor. Abençoa a todos que estão aqui nesta noite, Senhor, e se houver alguém aqui que ainda não te aceitou como seu salvador, que esta possa ser a hora de sua decisão. Que possa vir amavelmente, humildemente, e aceitá-Lo como seu salvador pessoal. Concede, Senhor. E agora, como teu pobre, indigno e inútil servo, parece caber a mim partir o pão da vida para o povo novamente nesta noite. Senhor, eu oro que tu auxilies nesta noite. Que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, venha, tome a Palavra de Deus e a coloque em cada coração, conforme sua necessidade. Então, que ela possa ser regada com fé e trazer frutos em abundância. Concede, Senhor. Nós te amamos e cremos em ti e te servimos. Agora recebe nossa ação de graças, pois pedimos isto no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Amém. 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 Estamos começando esta noite, neste pequeno estudiante do Espírito de Deus. E enquanto eu desejo a todos os creadores, estar em oração, oração para mim agora. Estamos iniciando esta noite, este pequeno curto estudo da Palavra de Deus. E enquanto o faço, desejo que cada crente esteja em oração, oração profunda por mim agora. Não há ninguém que possa abrir esta Palavra de Deus. Nós podemos pegar as páginas, mas a aberta é o Espírito Santo. Amém. O homem não pode fazer isso. Essa é a nossa habilidade. Não há ninguém que possa abrir esta Palavra de Deus. Podemos passar as páginas, mas para abri-la é necessário o Espírito Santo. O homem não pode fazê-lo. Esta não é nossa habilidade. João viu a Bíblia que se encontrava no céu e disse não havia ninguém no céu nem na terra ou debaixo da terra digno de até mesmo tomar o livro para abri-lo ou para desatar os selos. E então ele viu um cordeiro como se tivesse sido morto desde a fundação do mundo. Ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sobre o trono. Abriu os selos e desatou o livro e o abriu para o povo. E possa ele vir nesta noite e fazer o mesmo. Jesus aqui estava apontando os seus apóstolos para uma qualificação do Espírito Santo antes deles serem testemunhas. E o meu assunto nesta noite é uma testemunha. Agora, nos tribunais, uma testemunha tem que saber de alguma coisa. Não é qualquer pessoa que pode chegar e ser uma testemunha tem que ser alguém que saiba de algo. E esta é a maneira que é quando estamos testemunhando pelo Senhor. É necessário alguém que saiba de algo. Então, Jesus considerou, disse isto antes que eles pudessem se tornar suas testemunhas. Eles tinham que esperar em Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto. Então, eles seriam testemunhas ao redor do mundo inteiro. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nos tribunais, há dois tipos de testemunhas que valerão. Estas são olho ou ouvido. Agora, se você está sentado em um recinto e olha através do vidro e vê um acidente, o seu testemunho, a sua palavra não vale porque você estava olhando através do vidro. Você tem que estar bem ali perto para realmente saber do que você está falando antes de você ser uma testemunha. Você tem que ouvir ou você tem que ver antes que você possa ser uma testemunha em um caso sério no tribunal. Você não pode dizer a senhorita fulana me disse ou o senhor fulano ou o reverendo fulano me disse. Ele é uma testemunha, mas você não. Então, por essa razão, ninguém pode exatamente testemunhar quanto à ressurreição de Cristo somente através do Espírito Santo. Você tem que ser uma testemunha pessoal, você mesmo estando ali, sabendo algo a respeito, sabendo do que você está falando. E Deus nos ajude a ver o dia quando os homens serão exatamente o que são. Você sabe, eu digo isso agora com todo o respeito. Não é nossa cidade cheia de bares que vendem bebidas ilegalmente que nos prejudica. Aqui está o que nos prejudica mais do que nunca são pessoas que estão professando ser cristãs e não vivem como tal. Esta é a coisa, veja. Elas não são testemunhas corretas. Elas não podem testemunhar até que tenham uma experiência. E quando têm uma experiência, então se tornam testemunhas automaticamente, porque nascem de novo. E todas as coisas do mundo, velhas coisas passaram e tudo se fez novo. Então você se torna uma testemunha de Jesus. Jesus sabia que antes mesmo desses apóstolos poderem sair e serem testemunhas corretas, que eles teriam que passar por experiências do que eles estavam testemunhando. Não seria bom hoje, se qualquer seminário fizeram a mesma coisa? Se qualquer cristiano fizeram a mesma coisa? Não seria bom hoje, se cada seminário fizesse a mesma coisa? Se cada cristão fizesse a mesma coisa? Simplesmente chegasse à igreja e dissesse, agora aceito Jesus como meu salvador pessoal, eu vou ficar bem aqui até eu receber o batismo do Espírito Santo e então sairei para ser testemunha. Estão vendo? As coisas seriam diferentes. Vocês não acham? Não teríamos aqueles testemunhos frouxos e vagos? testemunhos testemunhos e dizem que são cristãos e vão viver outras vidas e o inocente vem e vejam e dizem que são cristãos e saem e vêm outros tipos de vida. E o incrédulo chega e vê aquilo e diz bem, veja ali, é esta a maneira que eles e o diabo sempre chama atenção para eles também. Você pode até depender disso. Ele é um negociante e não subestime sua habilidade e seu ramo de negócio porque ele inteiramente sabe como funciona. Agora, antes que você possa ser uma testemunha, como eu disse, você tem que conhecer algo, você realmente tem que ser uma testemunha. Deus tinha uma testemunha no Velho Testamento, uma das suas primeiras testemunhas foi Noé. Noé foi uma testemunha porque ele ouviu a voz de Deus em advertência dizendo-lhe que viria um dilúvio e que ele deveria construir uma arca. E a preparação dessa arte foi para se preparar um lugar para salvar o povo. Todos que entraram pudessem entrar e ele foi testemunha de Deus. Agora, a única coisa que ele sabia que Deus lhe havia dito é que iria chover. Embora nunca houvesse chovido na terra, porém, Deus disse que iria chover. Então, se Deus disse que iria chover, então aquilo significava que choveria. Então, ele foi uma testemunha da palavra de Deus. E então ele foi chamado, ele saiu a preparar uma arca e preparou as coisas para a chuva, antes mesmo da chuva começar a cair. Então, aí está outra testemunha de Deus. Houve um povo, certa vez, os judeus, da tribo de Judá, de onde obtiveram seu nome. Porque eles não andaram segundo as ordens de Deus, não guardaram seus mandamentos, Deus chamou o rei Nabucodonosor para entrar e levá-los cativos lá para a terra da Babilônia. Muitos de nós recordamos a velha história famosa de como eles penduravam suas arpas no salgueiro chorão e não podiam cantar os cânticos de Sião. Toda sua vitória estava perdida, não porque Deus queria tirá-la deles, mas por causa de seu pecado. Os separou de Deus. é por esta razão esta noite que muitos cristãos não têm a vitória. É porque seus pecados os separaram das bênçãos, separados, sozinhos em um lugar deserto. E nossos corações estão pendurados no salgueiro chorão, porque não podemos regozijar com os hinos da igreja. Recordo muito tempo atrás quando vinhamos aqui. Tocavam Chegado à Cruz no piano. Quando o sino tocava e entravam, quase não havia um olho seco na igreja. Todos chorando, suave, brandamente. Eu simplesmente gosto do modo antiquado, suave, dócil, o poder do Espírito Santo rompia. Antes de fazermos qualquer progresso, temos que nos quebrar primeiro. você sabe como o oleiro. O profeta estava indo até a casa do oleiro para ser quebrado, para ser feito de novo. E você sabe, se não houver uma quebra, não há como se fazer de novo. Você tem que ser quebrado primeiro. É como exatamente como o chão. Se você vai ter uma lavoura, irmão Wright, tem que quebrar o seu solo primeiro, revirá-lo todo. E então plantar sua semente e ela brotará. depende do tipo de semente que você plantar então enquanto está quebrado. Assim, enquanto a lavoura está, o chão está todo quebrado, é hora para plantar a semente. Então, estes irmãos que se afastaram da terra prometida, lá na Babilônia, foram levados porque os seus pecados os haviam separado de Deus. E sou apenas o suficiente antiquado para crer nesta noite isto que quando a igreja ou qualquer indivíduo começa a brincar ou flertar com o mundo, você terá a mesma experiência se afastando de Deus, se afastando da verdade. E eu creio nisto, e eu sei que é verdade. tenho tenho estado no ministério agora 20 anos e já vi toda sorte e espécie diferente de gente pelo mundo, mas eu lhes digo, amigos, pode que olhem com desprezo, mas eu gosto de uma reunião antiquada de quebrantamento. Alguém passou um certo dia e disse, enquanto eu estava pregando aqui, disse, aquela mulher, Billy, como você podia pregar? E aquela mulher sentada ali atrás com descortesia, chorando, gritando, amém? Eu disse, talvez tenha sido muito por causa disso que eu estava pregando. Certo, sim. Eu disse, se ela disse, bem, isso quase acabaria comigo se eu estivesse tentando falar e alguém se comportasse desse modo. Eu disse, aquilo não me atrapalhava, irmão, aquilo me animava. Ele disse, era ela uma pecadora terrível ou algo assim? Eu disse, não, ela era uma cristã cheia do Espírito Santo. É chorando? Eu disse, sim. A Bíblia diz, aquele que parte andando e chorando sem dúvida voltarão novamente trazendo consigo preciosos feixes. amém. Isto é certo. Aquele que parte semeando lágrimas, sem dúvida voltará novamente trazendo consigo preciosos feixes regozijando enquanto volta. Colocando as primeiras coisas em primeiro lugar, quebrantando, refazendo, então volta regozijando. Amém. Correto. Estes filhos de Israel chegaram lá e estavam sob outro rei. Não, seu próprio rei havia sido levado com eles. Eles estavam sob outro rei, um rei cruel, rei Nabucodonosor. Um dia ele disse que se erected uma grande imagem fora nos feios e disseram que cada pessoa que não acolhe nessa imagem deve ser colocada na fonte e ser acolhada. Então um dia ele disse que se qualquer pessoa quando ele fez levantou uma grande imagem nos campos e disse que cada pessoa que não se inclinasse aquela imagem deveria ser lançada na fornalha ardente e ser queimada. Que acordo foi feito que aqueles rapazes deveriam ser queimados cada um. E haviam três lá que anteriormente tinham recebido resposta a oração chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles viraram suas costas para a imagem e eles disseram que te seja conhecido ó rei. Eu quero que você observe isto. Deus quer que as suas testemunhas sejam inflexíveis, não uma testemunha hoje e amanhã fraco. eu estava pregando em um culto fúnebre hoje e cortando fortemente. Alguém me questionou e disse eu creio que a maior parte das pessoas eram pecadores. não aceitaram a Cristo. Eu pensei que talvez eu tivesse sido um pouquinho duro demais. E quando eu estava saindo no carro da funerária ele se aproximou e me deu um tapinho no ombro e disse pregador eu quero fazer um comentário a seu respeito. Eu pensei ele disse é dessa maneira que eu acho que se deve pregar. Ele disse eu não gosto de religião aguada. Eu pensei rapaz há esperanças para você. Isso é certo. isto é certo que realmente se coloque isso no lugar que merece estar. É exatamente correto. Então estes filhos de Israel estes Sadraque e Mesaque e Abednego testemunhas de Deus Deus nunca ficou sem uma testemunha. Ele sempre agora eu quero que você entenda isto muito bem. Deus nunca em tempo algum ficou sem uma testemunha na terra. Ele sempre teve pelo menos um homem sobre o qual ele pudesse colocar suas mãos e dizer esse é minha testemunha. chegou a ser um só homem certa vez e Jó era sua única testemunha e Abraão na terra mas Deus tinha uma testemunha alguém testemunhará por Deus em algum lugar agora após algum tempo queremos descobrir o que é realmente uma testemunha deste dia muito bem observem esses homens enquanto estavam lá eles recusaram comer a comida do rei beber seu vinho e recusaram se inclinar a sua imagem eles foram genuínos verdadeiros testemunhas de Deus então as vezes uma penalidade acompanha a testemunha as vezes quando você testemunha por Deus você tem que sofrer um pouquinho você recorda quando a mamãe lhe disse que você não poderia ficar morando em casa desde que você lesse a bíblia e se comportasse de tal modo ou alguns dos vizinhos disseram ou as crianças disseram na escola que você era fanático ou algo assim porque você era uma testemunha verdadeira recorda no trabalho que todos iam de você porque você era uma testemunha verdadeira tem como caçoaram de você na rua quando você dava um testemunho porém esse é um sinal genuíno da real verdadeira testemunha Deus deseja testemunhas agora algumas pessoas dizem eu testifico na igreja isto é bom mas irmão deixe sua luz brilhar em lugares escuros onde seja realmente necessário nos cantos e nas estradas nos bares por lá nas ruas seja lá onde for que você estiver deixe sua luz brilhar como uma testemunha amém observe então a prova ardente chega e cada homem que testemunhar por Deus terá que passar por provas ardentes não é estranho como Deus guia seu povo muito estranho tão logo que Jesus foi batizado ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo tão logo que Israel saiu sob o sangue circuncidado o Espírito Santo os guiou na forma de uma uma luz diretamente para o mar vermelho e ali encurralado montanhas de um lado deserto do outro o exército de faraó se aproximando e o mar vermelho os interrompendo Deus os dirigiu diretamente àquele lugar porque para obter glória então Moisés orou e Deus lhe disse para marchar em direção ao mar vermelho segurando sua vara na sua frente e enquanto ele andava o mar vermelho movia-se de um lado para outro exatamente através do mar vermelho porque o caminho de Deus seguia através dele logo que eles saíram dali foram bem em direção ao deserto do pecado estranho o caminho de Deus os guiou através daquela grande tentação ali quando murmuraram contra Deus eles seguiram dali em diante de uma murmuração a outra de uma prova a outra como o velho hino diz alguns através de águas outros através de tempestades outros através de profundas provas porém todos através do sangue esta é a maneira de Deus guiar dirigindo seus testemunhos suas testemunhas agora quando chega a hora o teste do fogo Sadraque Mesaque e Abednego disseram nosso Deus é capaz de nos levar da fornalha ardente no entanto se não o fizer nós não nos inclinaremos vamos nos inclinar a tua testemunha eu gosto disso eu gosto desta velha coragem como o velho Buddy Robinson ele dizia senhor dá-me uma coragem firme como cerne de madeira de lei esse é o tipo de testemunha que se deve ser coragem Deus gosta que sejamos corajosos ele disse a Josué antes dele atravessar disse tem muito bom ânimo porque o senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares você diz bem se Deus me falasse como ele o fez com Josué eu teria coragem também ele disse a cada crente a mesma coisa estarei convosco sempre até o fim do mundo nunca vos deixarei nem vos desampararei coragem vamos tomar a promessa então Deus nos deu a promessa sejamos testemunhas verdadeiras então eles aqueceram a fornalha sete vezes mais quente do que qualquer outra ocasião antes é assim que o diabo faz irmão ele não faz nada pela metade ele empurra tudo que tem bem em você mas graças a Deus Deus tem uns empurrões que ele mesmo dá de volta isso é certo muito bem veja ele então ele disse agora observe eu posso ver o rei Nabucodonosor sentado ao lado da grande fornalha e a fumaça os céus estavam vermelhos eu imagino que houve uma reunião de oração que cedeu a noite toda você sabe quando você chega a uma prova aqui está este é o problema com a igreja hoje conta-se com os próprios sentidos e habilidades em vez de levar ao senhor em oração isto é certo hoje para começarmos ao enviar alguém a algum lugar bem se diz nós vamos ter um pequeno conselho nos reunimos e dizemos devemos fazer isso ou vir aqui ou fazer aquilo mas a bíblia nos dias antes de enviarem os apóstolos eles se reuniram jejuaram e oraram e o Espírito Santo disse separem-me Paulo e Barnabé o Espírito Santo observem não a opinião não a opinião do homem mas o Espírito Santo dirigindo guiando amém observem observem agora a reunião de oração a noite toda então eles tinham que mostrar do que eles eram feitos irmão cada pessoa que professa ser um cristão uma vez ou outra você vai ter que mostrar do que você é feito o diabo vai desafiá-lo quando o pequeno Tommy Osborne muitos de vocês o conhecem chegou eu estava sentado na varanda ele disse irmão Branham ele disse eu estava na reunião eu vi aquele maníaco cair aos seus pés disse o que posso fazer? eu disse agora Tommy não professe nada que você não possa sustentar o diabo vai desafiá-lo nisso sim ele o fará e ele o fará imediatamente eu disse então se você não pode sustentar você sabe o que vai acontecer isso será um opróbrio então tenha certeza de que você esteja correto antes de fazer sua declaração e isto é certo também cristão esteja certo de que lá no fundo do seu coração Deus o separou das coisas do mundo e o fez uma nova criatura então vá e diga ao povo que você é um cristão até que isto aconteça permaneça no altar mesmo e morra até que você esteja tão morto quanto possa estar correto morra até você estar tão morto que não possa nem mesmo bem isso é certo morto sabem eu acho que hoje nós enterramos muitas pessoas vivas enterra-se as pessoas depois que morrem não está certo sim senhor ouça irmão um homem morto não discute com você você pode dizer o que quiser para ele chamá-lo de todos os tipos de nomes ele não dirá uma palavra porque ele está morto e um homem que está morto em Cristo você pode lhe oferecer uma bebida você pode lhe dar isto aquilo ou aquilo mais mas ele está morto e está escondido em Cristo através de Deus selado pelo Espírito Santo amém é isto agora então ele não pode fazer estas coisas porque ele ele simplesmente não pode fazer é contra a sua natureza ele se torna uma nova criatura você pega um porco velho e o lava e o esfrega e faz suas unhas ele passa batom e veste com todas as meias de nylon que você quiser e o solta ele irá diretamente espojar-se no lamaçal não adiantou nada a esfregar ele continua tendo a natureza de porco então você pega um cordeiro e o coloca em um buraco de lama ele grita até você tirá-lo dali porque sua natureza é de cordeiro agora a única maneira de manter o porco fora da lama é mudar sua natureza isso é certo esta é a única maneira de se fazer um cristão deixar sua natureza ser mudada de pecador a santo estão vendo? e só há um único remédio o espírito santo então você é uma testemunha amém agora observe eu quero que você entenda isto muito bem o rei Nabucodonosor fez a proclamação para que estas pessoas fossem queimadas e naquela manhã eles chegaram com suas mãos amarradas havia uma prancha para andarem ali uma passagem até lá em cima na fornalha uma grande fornalha aberta eles estavam entrando na fornalha e começaram a marcha da morte ele disse agora vejam vocês têm uma chance agora se querem voltar atrás está bem eles disseram nosso Deus é capaz de nos livrar mas não voltaremos e eles eram verdadeiras testemunhas fiéis até o fim eles começaram a subir na passagem subindo os soldados os guiando o intenso calor foi tanto que quase asfixiou os soldados e então quando ele estava pronto para empurrá-los para dentro da fornalha ardente eu posso ouvir Sadraque dizer Giga você tem certeza de que orou quanto a isto sim eu creio que tudo está bem agora certo e então até mesmo os soldados foram mortos aqueles que os levaram para dentro e eles os empurraram só alguns degraus e os teriam empurrado para dentro da fornalha ardente agora o tempo todo que tem algo acontecendo na terra há algo acontecendo no céu também tem um quadro horrível aqui sob consideração agora de um crente aproximando-se da sua morte mas vamos direcionar nossa câmera nesta noite para o céu e enquanto as coisas acontecem aqui embaixo há algo acontecendo lá em cima eu posso ver Deus o filho de Deus assentado a destra olhando para baixo posso ouvir o anjo chegar e dizer senhor eu sou Gabriel com sua grande espada em sua mão dizendo agora eu desde o dia que tu me criaste eu permaneci a tua destra eu fiz apenas o que me disseste para fazer tu olhaste para aquelas testemunhas nesta manhã eles estão para queimar três testemunhas eu posso ouvi-lo dizer eu os observei a noite toda deixa-me descer ele disse eu terminarei eu mudarei o quadro eu creio que ele podia ter feito isso mas ele disse Gabriel coloca tua espada de volta na bainha eu não posso te deixar ir então vejo chegando aqui a sua esquerda aqui vem um grande anjo poderoso chamado Amargura ele tem controle das águas e ele cai diante dele prostrado e diz Senhor olhaste tu para aquelas testemunhas eles estão para queimá-los nesta manhã porque elas estão testemunhando de Deus disse sim eu observei deixe-me descer eu varrerei a Babilônia da face da terra eu creio que ele poderia ter feito isso ele disse tu me deste as chaves durante o tempo da evolução ou do mundo antediluviano eu inundei tudo e lavei para ti eu farei a mesma coisa nesta manhã se tu apenas eu posso ouvi-lo dizer sim Amargura está certo você pode fazê-lo eu sei que você pode fazê-lo mas eu não posso te deixar ir por que senhor por que senhor fique aqui ao meu lado esquerdo porque não posso te deixar ir eu mesmo vou eu os observei a noite toda eu observo minhas testemunhas eu vigio minha palavra também para cumpri-la eu simplesmente não posso te deixar ir porque eu mesmo vou eles já estão a um passo agora para entrarem na fornalha ardente não é isto estranho Deus deixa você chegar até o último passo do caminho parece que ele não se importa ele fica sentado mas ele está observando você eu imagino quando ele estava olhando para a Babilônia seus olhos estão nos pardais e eu sei que ele vela por mim ele observa repare então eu posso vê-lo enquanto ele se levanta do seu grande trono suas roupas sacerdotais caíram ao seu redor e ele olhou por lá e um grande enorme trovão encontrava-se lá do lado norte eu posso ouvi-lo dizer vim de aqui vento leste vento oeste norte sul eu vos quero dirigir nesta manhã eles se posicionaram sob o trovão e rebombaram ao lado do trono e ele pisou sobre aquele grande trovão estendeu a mão e segurou um relâmpago com forma de zigue-zague e o estrondou através do céu assim e logo eles deram aquele passo final para entrarem ali ele desceu pela árvore da vida ou corrente da vida e apanhou uma grande folha de palmeira para abanar e quando eles chegaram naquela fornalha ardente havia um como o filho de 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 pé no meio deles abanando todas as virações do fogo para longe para longe deles e enquanto queimavam por muito tempo testemunhas reais e verdadeiras Deus se colocará ao lado da testemunha verdadeira isto é certo então observem quando havia todo aquele calor ali e o fogo queimando o coração daquele rei se perturbou ele disse vá abra a fornalha talvez e veja se restou alguma cinza e quando eles abriram a porta com um puxão ele se levantou e disse quantos vocês colocaram ali disseram três ele disse eu vejo quatro e o outro parece o filho de Deus de pé ao lado de sua testemunha Deus sempre estará ao lado de sua testemunha amém você sabe que essa é a verdade Deus fará distinção e se colocará ao lado dos que testemunham por ele Certa vez havia um rapazinho chamado Davi ele saiu para levar algumas uvas passas para seus irmãos certo dia que estavam em guerra e seu pai Jessé o enviou Saúl era o rei os filisteus estavam de um lado e os israelitas do outro lado uma vala no meio deles com uma corrente de água fluindo e como o diabo sempre faz quando ele acha que está com a vantagem irmão ele realmente provoca então ele tinha um grande sujeito ali com cerca de sete pés ou oito pés de altura talvez um pouquinho mais talvez dez pés enormes ombros como a porta de um celeiro grande lança e armadura e ele se colocou ali ele disse agora vou lhes dizer o que faremos sou a testemunha aqui pelos filisteus vamos ter uma testemunha de lá e que os exércitos não lutem mas que nós saiamos e lutemos e se eu o matar então todos vocês nos servirão se ele me matar então nós lhes serviremos vem como o diabo faz quando ele acha que está com a vantagem ele se gaba se jactancia e se comporta assim saúl com sete pés ele mesmo tinha medo de sair ao encontro e os exércitos de Israel estavam derrotados lá nas encostas das colinas observando o outro lado após algum tempo ali vem um rapazinho andando por ali pequeno um rapazinho ruivo não muito grande um rapazinho magrinho de aparência delgada mas ali havia algo pulsando sobre aquela velha jaqueta de pele de ovelha que o restante deles não tinha ele chegou ali em cima e deu a seus irmãos algumas uvas passas e estava falando com eles sobre a guerra após algum tempo este grande gigante saiu e vangloriou-se exatamente na hora errada disse quem virá para lutar conosco redavi disse quem é este sujeito disse vocês querem me dizer que deixarão este filisteu incircunciso ali de pé desafiar os exércitos do Deus vivo que tenhamos alguém ali e que testemunhe dos poderes de Deus todos eles estavam com medo ele disse eu irei eu gosto dessa coragem eu irei deixe-me lutar com ele ora ele subiu eles o levaram até Saúl e Saúl disse bem aquele homem é guerreiro desde sua juventude e você não é nada a não ser um jovem veja aleluia eu gosto disto bem aqui Davi disse veja teu servo a Saúl o senhor me permitiu matar um urso com esta funda ele me permitiu tirar um cabritinho da boca de um leão e matá-lo eu o agarrei pelas barbas e o tirei dele sou uma testemunha aleluia ele estava em algum lugar ele tinha visto algo ele tinha colocado o poder de Deus ao teste e ele era uma testemunha isso é o que precisamos hoje é de mais coragem isso mesmo sim senhor ele disse sou testemunha daquilo sobre o que falo aleluia é disto que a igreja do Deus vivo precisa hoje é de testemunhas que já estiveram em lugares viram coisas e sabem do que falam ele disse sou testemunha do poder de Deus apareceu um urso para agarrar um cabritinho e eu o matei ele disse um leão correu e agarrou outro eu o apanhei pelas barbas e o matei ele disse e o Deus que me ajudou a matar o urso e o leão não dará ele muito mais este filisteu incircunciso nas minhas mãos aleluia nos dias quando dizem que os dias dos milagres passaram quando dizem religião dos velhos tempos não pega mais aquilo foi para o vovô e a vovó irmão estou feliz nesta noite que existam algumas testemunhas da religião azul celeste do antiquado espírito santo que mata o pecado que mata a própria natureza e os poderes do diabo que vieram através de Adão e seu coração pode estar limpo aleluia uma testemunha então que coisa dizem oh o povo é muito barulhento ora eles tem algo com que regozijar claro ouça eu provarei a você que a religião da bíblia sempre foi barulhenta sim Deus disse a Jó disse onde tu estavas quando Jó pensava que era um grande homem onde estavas tu quando eu fundava a terra alguém outro dia disse irmão Billy o senhor ainda prega aquele novo tipo de religião que o irmão tem eu disse não senhor eu prego a religião mais antiga que já existiu e a única que realmente existe e nela tem salvação um pouco daquilo aquele novo tipo disse nós não tínhamos aquilo aqui há alguns anos atrás eu disse deixe-me dizer irmão ela é mais velha do que o mundo isto isto é certo Jó disse onde estavas tu quando eu fundava a terra quando as estrelas amanhã cantavam juntas e os filhos de Deus gritavam de alegria milhões de anos antes da fundação do mundo amém oh é isso mesmo testemunha agora agora quando Arão o grande sacerdote quando ele entrava no santo dos santos levando o sangue eles tinham que vestir de certo modo e ele tinha que andar de certa maneira ele tinha que ser uma pessoa para Deus e ele tomava o sangue e seguia em frente e nas bainhas de suas roupas embaixo havia um sino em uma romã um sino em uma romã e ele tinha que andar de tal modo que aquilo tocasse santo 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 ao senhor isso é que é santidade e o motivo daquele sino bater na romã era por ser a única maneira através da qual eles sabiam que Deus não o havia matado a única maneira pela qual eles sabiam que ele estava vivo quando ele estava lá atrás eles podiam escutar e ouvir o sino ouvir o barulho irmão eu lhe digo nós precisamos de algumas romances se nos batendo um no outro esta noite daquele modo com brados de júbilo ao senhor como uma testemunha Deus ainda vive e reina amém correto que tipo de testemunha como aquelas testemunhas que subiram o cenáculo ali em cima e receberam o batismo do espírito santo eles fizeram a romã e o sino se juntarem eles cambalearam como bêbados sob o impacto do espírito santo Deus ainda tem testemunhas e elas são a mesma coisa vós sereis minhas testemunhas deste poder em Jerusalém Judeia Samaria e Jeffersonville Indiana amém aleluia observem Davi disse vocês querem me dizer que aquele filisteu em outras palavras pagão aquele homem que não circuncisão o que é circuncisão aquele homem lá com o espírito santo com todos seus graus de dede pode se levantar e desafiar o deus vivo oh que coisa como pode ele fazer isso disse ele é incircunciso agora somos circuncidados pelo espírito santo o espírito santo é nossa circuncisão e você quer me dizer que você deixou estes doutores em divindade e phd dld e d duplo se colocarem ali e nos dizer que a religião dos velhos tempos não está certa quando o batismo do espírito santo prova que ela está correta dizem o povo não virá sim eles virão amém o velho joão batista quando começou a pregar ele foi o maior pregador de todas as eras ele era um homem muito simples ele foi para o deserto com a idade de nove anos ele não obteve um grau de phd mas o que ele fez ele não saiu todo altivo ou sabendo a doxologia ou o credo dos apóstolos mas ele era a testemunha de deus quando ele saiu do deserto da judéia ele pregou o evangelho de tal maneira com uma velha pele de ovelha enrolada ao seu redor assim oh que coisa mas ele agitou todas as regiões nos arredores de jerusalém e judéia e ao redor do jordão porquê ele pregava a cristo não em uma questão histórica mas em um evento presente um fato do tempo presente aleluia hoje pregamos história ao redor do mundo todo e a ressurreição de cristo mas e você como indivíduo no seu coração tem ele ressuscitado em uma nova vida a velha vida morreu david disse vocês vão deixar aquele filisteu incircunciso ficar ali e dizer tais coisas ora ele disse eu vou lutar com ele então de repente saúl disse bem se você está decidido a ir eu lhe darei minha armadura eu lhe darei meu escudo meu capacete e a minha espada oh que coisa ouçam quando o pequeno david pegou aquela enorme coisa imagine os pequenos ombros mais ou menos assim e aqueles ombros naquele escudo mais ou menos assim daquele peitoral eles colocaram aquilo sobre ele o coitadinho não podia andar ouçam nós descobrimos que um escudo eclesiástico não encaixa em um homem de deus isso mesmo toda sua teologia não encaixa no poder de deus não se precisa de teologia não se precisa de cultura o que se precisa é de um coração rendido a palavra de deus para ser uma testemunha genuína isso não encaixaria em um homem de deus ele disse tire esta coisa de mim eu não preciso do seu grau de phd amém disse sou uma testemunha de que disse eu nunca experimentei este tipo de coisa eu não sei nada sobre sua teologia deixe-me ir da maneira que o senhor me livrou do leão e do urso isto é o que eu digo hoje irmão não me deixe ir com alguma psicologia mas deixe-me ir com o batismo antiquado do espírito santo que me tirou da boca da batista e me libertou deixe-me ir assim oh ele disse eu não posso ir com tudo isto que nunca experimentei eu não conheço nada sobre isto como saberei como me colocar de pé e repetir todos estes credos e tudo mais assim eu não sei nada a respeito disse tire esta coisa de mim então eles tiraram aquilo ele se sentiu muito bem estendeu a mão para trás e apanhou sua pequena funda ele teve vontade de correr você sabe como se sente quando se tem a funda na mão ele olhou ali e gulias disse o que você fará david disse já estou indo amém apanhou sua pequena funda correu para o outro lado do riacho e apanhou cinco pedras colocou uma ali enrolou com suas mãos e e gulias disse você quer me dizer que aquele pequeno santo rolador ou você sabe aquele pequeno sujeito sem instru ou seja o que for que ele seja vai sair ao meu encontro ali ele disse eu com todos os meus graus e tudo ora eu não posso nem mesmo perder meu tempo com ele falando sobre cura divina falando sobre o poder de Deus falando sobre salvação não posso nem mesmo perder meu tempo com ele mas ele era uma testemunha do que ele falava se alguma vez um homem ou uma mulher for testemunha do que está falando não se preocupe eles terão que perder tempo porque a hora de matar o porco vai chegar irmão e as coisas estarão prontas para ele para isso isso mesmo sim senhor certo ele colocou aquela pedrinha ali naquela funda ali foi ele atravessou o riacho e subiu a colina correndo para esse encontro ora ele disse veja ele disse você me vem ao encontro com um ele disse bem você eu levantarei com a ponta da minha lança provavelmente 30 ou 40 pés de comprimento disse eu apanharei ali e darei a sua carne as aves para comerem hoje veja davi uma testemunha agora ele sabia do que estava falando a oposição estava contra ele claro era contra ele mas ele sabia que tinha ele era uma testemunha ele sabia do que falava então ele disse você vem ao meu encontro como um filisteu no nome de um filisteu com uma armadura e com uma lança porém eu lhe saio ao encontro no nome do senhor deus de israel amém esta é a diferença isso é o que faz a diferença e ele disse hoje que ele mataria ora o gigante riu dele foi matá-lo o pequeno davi começou quando ele estava para lançar a funda ele tinha observe ele tinha cinco pedras j e s u s envolvidas em cinco dedos f e irmão ele fez com que aquilo funcionasse corretamente girando e girando e girando e quando você tem fé em jesus cristo operando em movimento contínuo na sua alma algo vai acontecer o pecado e enfermidade se afastarão de você os demônios se espalharão como baratas no chão em tempo de verão quando se acende a luz aqui vem ele f e em jesus aqui vem ele eu vou ao seu encontro no nome do senhor deus de israel e ele começou a girar aquela funda o espírito santo acertou aquela pedra bem naquele filisteu e o matou davi apanhou a espada dele próprio e cortou sua cabeça a levantou disse venham rapazes disse aqui está eu lhes disse que deus faria isto aleluia ele era uma testemunha ele sabia do que estava falando ele o havia experimentado ele o havia provado ele não sabia nada sobre a armadura e a lança porém ele sabia o que tinha na sua mão deus estava com ele eu não sei nós não sabemos sobre todas as suas grandes ideias e coisas assim mas nós sim sabemos o que é o espírito santo e sabemos o que ele faz por nós então queremos ser uma testemunha agora você tem que ir recebê-lo primeiro antes que você possa ser uma testemunha houve um homem certa vez chamado elias deus estava com ele ele tinha visto deus em grandes provas ele tinha visto deus fazer coisas então ele viu o pecado vir sobre a nação então ele disse agora só um momento ele subiu lá e orou e deus e deu uma testemunha ele disse agora você desça e diga ao rei que nem mesmo uma gota cairá a não ser que eu a não ser que você a invoque ele desceu e disse aquilo ao rei subiu lá e se assentou ele e ali e poderia você imaginar eu posso ouvir algumas pessoas dizerem aquele velho está maluco da cabeça vem ora ele diz que não haverá chuva alguma até que ele a invoque mas ele era testemunha de deus ele sabia do que ele estava falando ele sabia o que deus faria porque deus sempre cumpre a sua palavra e ele sabia daquilo então ele sabia que deus lhe havia dito que não iria chover então ele foi e disse que não iria chover se deus disse que você pode receber o batismo do espírito santo então vá recebê-lo quando deus diz que a cura é para você então vá recebê-la se você é uma testemunha vá em frente testemunhe por ele deus prometeu ele não pode mentir não importa o que dizem os dias dos milagres passaram pois deixe isso para lá é a palavra de deus que estamos tomando não é de outra pessoa eu posso ver de repente eis que vem o velho elias subiu ali e ele disse veja aquele velho rabugento agora ele subiu no topo da colina ali e se assentou perto daquele riacho querite que cena deplorável aquele velho ali em cima barbas grisalhas e longas e com cerca de 70 anos de idade e com uma vara em sua mão um pequeno frasco de azeite ora ele morrerá de fome ali em cima mas após algum tempo chegou a seca e começou a se mover e você sabe aquelas pessoas ali embaixo que pensavam que ele era louco por acaso notaram que ali em cima ele estava comendo três refeições diárias passando boas horas sim ele estava melhor do que muitas pessoas aqui nesta noite ele tinha alguns carregadores certo os carregadores vinham os corvos vinham todos os dias ele trazia uns saduíches e lhe davam para seu café da manhã certo homem disse não muito tempo atrás disse pregador o senhor está dizendo que crê nisso eu disse sim senhor ele disse o senhor quer me dizer que crê que ele comeu eu disse sim ele comeu como o senhor onde ele conseguiu o peixe eu disse eu não sei onde ele conseguiu o pão eu disse eu não sei disse o senhor acha que ele foi a uma padaria eu disse eu não posso lhe dizer mas a única coisa que sei é que os corvos o trouxeram ele comeu aquilo ficou agradecido e fez o que Deus lhe disse para fazer é desta mesma maneira com o batismo do espírito santo você diz o que faz aquelas pessoas gritarem eu não sei o que quer dizer emanar vindo de Deus lá do céu o senhor quer dizer que realmente sente algo eu não creio nisso bem você não tem que crer o espírito santo o traz eu simplesmente o como e me satisfaço e grito e aproveito bastante deixa o mundo seguir e crer no que eles quiserem o espírito santo mas onde ele o consegue de onde vem o maná de onde as coisas saem do ar que não se podem ver eu não sei mas ele chega aqui amém você é testemunha disto você tem provado que o senhor é bom você sabe do que está falando o batismo do espírito santo é tão real nesta noite como é a sua vida o poder de Deus para a salvação claro isto é bom ele sentava ali e comia quando estava com vontade de beber ele simplesmente ia a um lado do riacho e bebia era só isso e eles pensavam que ele estava louco não ele era testemunha de Deus isso mesmo e de repente quando o riacho secou ele disse agora eu prepararei uma viúva para cuidar de você que coisa que lugar para um pregador ir a casa de uma viúva mas Deus disse eu eu prepararei isso então ele desceu ali era para ele ser testemunha lá embaixo então esta viúva então ele desceu lá embaixo e ele estava descendo a rua de acordo com a visão era para ele ver uma mulher no quintal eu suponho ele viu uma mulher no quintal ele disse é ela então eu passarei por ali ele disse vá traga-me um pouco d'água e um bocado de farinha ou um bolo melhor dizendo na sua mão ela disse como o senhor vive e sua alma nunca morrerá disse eu tenho apenas farinha suficiente na minha panela e suficiente azeite na botija para fazer um bolinho e estou aqui fora cozinhando apanhando dois cavacos e disse e vou fazer o bolo para mim e meu filho e tão logo que o comermos nós morreremos ele disse vá traga-me o bolo primeiro amém buscai em primeiro lugar o reino de Deus você já testemunhou ser isto a verdade coloque Deus primeiro pague seus dízimos primeiro pague tudo primeiro pague a Deus ore primeiro de manhã ore através do dia todo dê a Deus o primeiro lugar em tudo você será testemunha ela correu para dentro ela tinha dois cavacos na velha maneira oriental eles usavam dois cavacos eram dois pauzinhos cruzados assim e o fogo ficava no meio os índios ainda usam isso e eles moviam os fogos assim que eles cairam isso era a cruz Cristo onde o fogo estava no meio os índios ainda usam isso e empurram os cavacos para cima à medida que queimam aquilo era a cruz Cristo onde o fogo estava no meio eles tiravam uma pequena oferta de farinha colocavam aquela farinha moída toda moída do mesmo modo Jesus Cristo o mesmo ontem hoje e eternamente derramavam o azeite que era o Espírito Santo e misturavam o Espírito Santo e Cristo fará um tipo e tanto de bolinho de milho agora irmão amém não pense que sou louco estou simplesmente religioso hoje à noite certo observe faça-me um pequeno bolo primeiro então ele tomou a oferta da farinha Cristo derramou o Espírito Santo nela e a misturou e a colocou na cruz e a cozinhou oh irmão falando de bolo aquele foi um bolo mesmo saiu e trouxe o bolinho de milho e a última gota de água que ela tinha e o profeta em pé ali e comeu aquilo e bebeu a água disse agora volte e faça um para você e para o seu filho pois assim diz o Senhor a panela não ficará vazia e nem a botija secará até o dia que Deus mandar chuva sobre a terra o que? uma testemunha isto é certo aquela viúva era uma testemunha na terra depois que aquele grande profeta foi tomado e Elias foi tomado seu lugar Eliseu tomou o lugar de Elias oh eu posso imaginar este tipo de testemunha um dia ele saiu e viu Elias e ele jogou sua capa sobre ele e o abençoou e ele matou um boi e fez um sacrifício mostrando que todas as coisas do mundo estavam mortas atrás dele esta é a maneira de se chegar a Deus matar tudo atrás de si queimar todas as pontes não guarde aquela garrafa para encontrá-la amanhã e não guarde esta outra coisa para encontrá-la amanhã desfaça-se daquilo queime aquilo amém seja uma testemunha verdadeira saia irmão descalço esta é a maneira desculpe estas expressões mas esta é a única forma que sei dizer isto muito bem então agora você coisas acontecerão por aqui muito bem observem então ele começou em julgal e seguiu para a escola dos profetas e eu quero que você observe quando ele chegou ali na escola dos profetas ele disse o senhor estava guiando para o Jordão três etapas que Eliseu seguiu Elias e Elias foi um tipo de Cristo Elias Eliseu um tipo da igreja subirei até Gilgal primeiro justificação pela fé e então ele disse agora você fique aqui para a igreja Elias Eliseu para Elias o jovem e o velho profeta um tipo de Cristo e da igreja ele disse como vive a tua alma eu não permanecerei aqui mas irei contigo e ele subiu até Gilgal e quando ele chegou lá ele disse agora fique aqui o senhor está me chamando para a escola dos profetas então ele disse como vive o senhor e tua alma nunca morrerá irei contigo eu não te deixarei esta é a igreja estão vendo conserve seus olhos em Jesus seja para onde for que ele se mover vá se ele sair da igreja metodista siga em frente com ele se ele sair da igreja batista siga em frente com ele se ele sair do tabernáculo branham siga em frente com ele eu não te deixarei eu não te deixarei não importa a que mamãe pertenceu a que papai pertenceu se isso aconteceu ou aquilo mais eu irei contigo não te deixarei aleluia eu sou tua testemunha eu não posso ir tu és parte de mim vamos e seguirei e ele vai para a escola dos profetas e ele disse você fique aqui e alguns dos profetas disseram para Eliseu ele disse você sabe que seu mestre será tirado de você ele disse eu sei disto mas calem-se amém eu gosto disto eu ficarei com ele não importa o que o resto deles diga Elias virou e disse agora fique aqui pois Deus está me enviando ao Jordão três lugares justificação Gilgal santificação a escola do profeta e para o batismo do Espírito Santo no Jordão pois o Jordão representa a morte observem Martinho Lutero João Wesley Pentecostes lá no Jordão a hora de morrer então Elias andou até o rio com Eliseu e quando eles chegaram no Jordão morte a última etapa da viagem o velho profeta esticou o braço e tirou sua capa tocou nas águas e as águas se separaram para cá e para lá e os dois atravessaram em terra seca os pregadores pararam e os observaram atravessar amém quando eles chegaram do outro lado agora depois oh eu espero que isto penetre no Tabernáculo Branham até a medula do osso não quando eles estavam em Gilgal não quando ele estava na escola do profeta nem mesmo quando ele estava neste lado do Jordão mas depois que ele atravessou o Jordão seguindo-o a cada passo do caminho você está disposto você diz eu aceito a Jesus como meu salvador pessoal eu pararei com meus maus hábitos mas desça até o Jordão onde você tem que morrer onde todas as coisas do mundo todos os seus amigos e todas as coisas abandonaram você mantenha seu olho somente nele e então ele disse eu irei contigo diretamente através do Jordão amém eu gosto disso porque eu serei uma testemunha disto e ele passou pelo Jordão observe aqui está eu quero que você entenda isto depois que atravessou o Jordão então ele disse o que queres que eu faça por ti é isto que Cristo quer saber da igreja nesta noite depois que você se separou das coisas do mundo depois que você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus depois de você ter nascido novamente estar cheio do Espírito Santo atravessar o Jordão todas as coisas do mundo morrerem para trás de você agora veja o que eu posso fazer por você eu gosto disto ele disse que uma porção dobrada do teu Espírito venha sobre mim aquele pregador sabia do que ele estava falando uma porção dobrada porque eu quero testemunhar tanto mais ele disse dura coisa me pediste mas se me vires quando eu partir assim será o que pediste terás agora irmão fala de pregador observar o outro ele realmente o estava observando é isso que a igreja devia estar fazendo nesta noite para uma porção dobrada do Espírito Santo é observar a Cristo observando o Espírito Santo da forma que ele se move observe observe ele disse dura coisa me pediste mas ele não podia manter um olho no mundo e o outro em Elias ele teve que colocar os dois olhos diretamente em Elias e segui-lo o problema esta noite é que temos muitas pessoas cristãs professando que são cristãs tem um olho no mundo e o outro na cruz você cairá tão certo quanto o mundo que seus olhos sejam um só que seu coração sejam um só que seus pensamentos sejam um só amém irmão isto irrita dói mas é bom nós quando crianças costumávamos ter que tomar óleo de rícino o tempo todo minha mãe lá atrás ela costumava me dar óleo de rícino e eu segurava meu nariz e me dava ânsia ela dizia querido se isto eu dizia esta coisa me deixa tão enjoado ela dizia se isto não deixar você enjoado não fará bem algum então talvez aí esteja talvez o evangelho pode ele ser aplicado do mesmo modo se ele não agitar você todo ele não lhe fará bem algum mantenha seus olhos em Cristo siga em frente não importa o que o mundo diga siga em frente aqueles que são filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus está correto portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne ou as coisas do mundo mas segundo o Espírito nenhuma condenação seguindo em frente e quando ele estava sendo levado após algum tempo uma carruagem de fogo desceu apanhou Elias e ele entrou nela e enquanto subia ele tirou o seu manto assim e o jogou para trás e ele caiu no chão quando os cavalos e a carruagem de fogo o levavam oh eu quero que você entenda isso agora que lindo tipo Eliseu o jovem profeta então aquele que foi sua testemunha de todo o poder do que ele tinha feito todas as coisas que Elias fez Eliseu foi sua testemunha então ele apanhou a mesma capa e a colocou sobre seus próprios ombros começou a andar em direção ao Jordão um lindo perfeito tipo desceu até o Jordão tirou a capa assegurou em suas mãos e tocou na água disse onde está o Deus de Elias e as águas se separaram de um lado para outro um tipo da igreja seguindo a Jesus vendo seu poder vendo seus milagres e ele um dia foi questionado alguns disseram deixe certa mulher disse deixa meu filho assentar à direita e o outro à esquerda ele disse podes beber na taça que eu bebo disse sim pode ser batizada com o espírito que foi batizado disse sim disse na verdade tu o farás mas a mão direita e a esquerda não é para mim em outras palavras o mesmo batismo que eu tenho você o terá também e quando a igreja o observava quando ele foi para o Pentecoste ele subiu até o cenáculo e seio foi ao calvário foi crucificado então quando a igreja chamada fora o observou quando ele seguiu na sua ascensão subindo ele disse agora vos enviarei a todas as partes do mundo para serem testemunhas de mim mas antes de irem esperem na cidade de Jerusalém porque esta mesma capa do Espírito Santo que está sobre mim descerá sobre vocês eu a enviarei de volta e eles foram até a cidade de Jerusalém aleluia e ali foram batizados com o Espírito Santo que estava sobre Jesus Cristo aleluia então sereis minhas testemunhas como sendo Jesus Cristo ou mesmo ontem hoje eternamente e o mesmo Espírito Santo que estava sobre o profeta Eliseu Elias estava sobre Eliseu em porção dobrada e nós nesta noite como uma igreja de Deus irmão irmã que alega ter beijado as beiras da taça bendita de suas bênçãos com o batismo do Espírito Santo caindo sobre nós e nos envolvendo nos batizando em seu Espírito e saindo como sua testemunha agora como podemos nós ficar calados em um dia como este quando a corrupção e coisas estão por todo lado vamos nos levantar e testemunhar da verdade amém maravilhoso oh que coisa tenho que parar sinto como se pudesse começar agora e pregar eu creio eu acabei de começar a me sentir bem a capa em porção dobrada Jesus disse as coisas que faço também as fareis em maiores mais do que isto em porção dobrada vocês são minhas testemunhas depois que receberam uma porção dobrada vamos observá-lo mantenha seus olhos nele a capa caiu a capa está aqui nesta noite o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus Cristo está nesta igreja nesta noite para cobrir qualquer crente que esteja aqui com o poder do alto então você será sua testemunha em Jerusalém Judéia Samaria África do Sul Ásia seja onde for que você vá o mesmo ontem hoje eternamente ficai não é de se admirar que Felipe pudesse ir e pregar não é de se admirar quando eles apedrejaram o coitadinho Estevam e ele olhou para o céu os torrões de terra atingindo-o em ambos os lados da cabeça esmagando seu pequeno cérebro no chão ele olhou para cima e disse eis que eu vejo os céus abertos e Jesus a destra de Deus ele era uma testemunha não é de se admirar Paulo Saulo em seu caminho para lá seus olhos cegaram quando a luz caiu diante dele e ele disse quem é senhor a quem eu a quem eu persigo ele disse Jesus ele disse vá até a rua chamada direita e ele tinha um pregador lá que tinha visões então ele chamado Ananias e Ananias teve uma visão de Paulo e ele entrou e colocou as mãos sobre ele e disse irmão Saulo o senhor Jesus o qual saiu-lhe ao encontro no caminho me enviou para que eu colocasse as mãos sobre você para que receba sua visão e seja cheio do Espírito Santo pois ele me mostrou que você deve ser uma grande testemunha para ele uma testemunha primeiro o que receber sua visão e receber o Espírito Santo As escamas caíram dos seus olhos ele se levantou e foi até o rio Damasco foi batizado eu imagino que eles passaram umas ótimas horas lá embaixo não imagina ali estava Saulo no caminho descendo com as ordens em seu bolso para prender todo aquele bando de santos roladores isto é certo respirando ameaçadoramente Deus o derrubou do seu cavalo da altivez ele fez dele uma testemunha do que aquelas pessoas tinham oh que coisa será que as pessoas esta noite não estão cavalgando este mesmo cavalo da altivez deveriam ser derrubadas e ser testemunhas eu observei certa manhã quando o orvalho caia dos céus e você observe quando o sol sobe aquele pequeno orvalho observe como ele brilha exatamente como uma estrelinha o que é isso é uma testemunha ele sabe tão logo que aquele sol se levanta em um determinado lugar assim quando ele se levanta em certo lugar ele subirá novamente aquela umidade subirá por quê? uma vez ela estava lá em cima e acabou de cair subirá novamente é uma testemunha desta luz do sol para levá-lo para cima ele esteve em algum lugar ele sabe de que se trata e cada homem ou mulher que é nascido do Espírito de Deus é uma testemunha da ressurreição de Jesus Cristo como Deus precisa de algumas testemunhas esta noite ide por todo o mundo e testemunhai de mim em cada geração para todo o povo sempre estarei convosco até o fim do mundo que o Espírito Santo faça penetrar estas poucas palavras lá no fundo de sua alma recebereis poder após isto o Espírito Santo virá sobre vós e então testemunhareis de mim em Jerusalém Judéia e até os confins do mundo enquanto inclinamos nossa cabeça irmã poderia vir até o órgão vamos inclinar nossas cabeças por um momento em todos os lugares em oração cada um o mais reverente que possa ser esteja em oração enquanto o apelo ao altar é feito o Espírito Santo está aqui cada noite dando uma unção divina uma testemunha da ressurreição de Jesus Cristo eu queria saber esta noite se você que está aqui gostaria de se tornar uma testemunha do poder ressurreto do Senhor você nunca ficou até ser revestido de poder você gostaria de ser lembrado em uma palavra de oração Deus abençoe Deus abençoe mãos levantadas em todos os lugares no edifício oh que coisa isto é maravilhoso bendito são aqueles que tem fome e sede de justiça pois eles serão saciados há alguém no edifício esta noite que nunca aceitou a Cristo como salvador pessoal que gostaria de dizer irmão Branham através de levantar a mão o altar está abarrotado de gente agora mas eu vou levantar minha mão dizendo ore por mim sou um pecador eu aqui quero agora que Deus veja a minha mão de que eu quero aceitá-lo como meu salvador Deus a abençoe senhora Deus o abençoe senhor Deus a abençoe senhora Deus a abençoe alguém à minha direita Deus o abençoe senhor Deus a abençoe ali em cima isto é ótimo alguns aqui está outro bem aqui Deus a abençoe isto é simplesmente maravilhoso eu quero me tornar sua testemunha alguém mais quer levantar sua mão dizendo irmão Branham olhe por mim eu quero ser lembrado em uma palavra de oração Deus a abençoe eu a vejo senhora ali com sua mão levantada também eu o vejo jovem ali na ponta eu o vejo com sua mão levantada as mãos estão sendo levantadas em todos os lugares nesta pequena audiência esta noite no encerramento do reavivamento como sabemos aqui está outra senhora com suas mãos levantadas Deus a abençoe irmã como você sabe se este não é o último reavivamento que este pequeno tabernáculo Branham terá eu fui hoje ali naquela fria gelada forma de uma jovem mulher com seus vinte e poucos anos eu a levei para a sepultura e a enterrei seus filhinhos estavam sentados ali ao lado do pai os pequeninos se aproximaram do caixão o pai disse venham digam a mamãe adeus eles subiram ali e balançaram suas mãozinhas para sua mãe morta morta deitada ali adeus mamãe seus olhinhos castanhos cobertos e lágrimas e escondiam suas faces com suas mãos oh não seria triste se aquela mãe tivesse ido para sempre mas pela graça de Deus ela era convertida aqui no tabernáculo é a noite na qual ela fez aquela decisão e veio à frente é a única coisa que conta agora na semana passada ela estava andando por aí na cidade aqui com saúde e forte com intenção de vir à reunião ficou doente e morreu em pouco tempo dois amigos meus ambos trabalhavam para uma companhia de serviços públicos foram atingidos ontem em um acidente deitados aqui no hospital está para morrer neste momento a moça está eu trabalhei com ela 17 anos seu coração foi parar bem do outro lado um dos operários da subestação deitado ali um colega meu eu me assentei eu queria saber esteja em oração em todos os lugares cada cabeça inclinada se você aceita Jesus Cristo como seu salvador pessoal e crê que ele o salvou do pecado e neste momento queira ficar de pé como testemunha qualquer pessoa que levantou sua mão pode dizer Senhor eu sei que tu me prometeste que quem crer não será condenado eu creio agora e te aceito como meu salvador quer ficar de pé estamos um pouquinho apertados no tempo e no espaço aqui Deus o abençoe irmão Deus abençoe apenas permaneçam de pé por favor fique de pé alguém mais ficará de pé alguém mais quer ficar de pé agora apenas permaneçam de pé por gentileza todos com suas cabeças inclinadas agora todos no edifício esteja em oração Senhor ajuda agora ó Deus perdoa os pecadores tu disseste aquele que vem a mim de maneira alguma os lançarei fora estes agora que se levantaram Deus o abençoe irmão apenas permaneça de pé alguém mais alguns de vocês que levantaram sua mão digam Deus tem misericórdia de mim um pecador e salva-me pelo amor de Cristo ele fará isso aí mesmo aí mesmo Felipe disse aqui está a água o que nos impede de sermos batizados Felipe disse se creres de todo o coração tu podes quer você aceitá-lo neste momento como seu salvador pessoal e se você ficar de pé e testemunhar por ele diante dos homens ele testemunhará por você diante de seu pai e dos santos anjos ele está olhando para você você quer ser uma testemunha você quer ser uma testemunha fique de pé então se você é um pecador Deus a abençoe senhora alguém ali um homem e a esposa passaram com o braço em volta um do outro aceitando a Cristo agora como salvador pessoal alguém mais ficaria você de pé rapidamente agora enquanto o Espírito Santo está agindo aqui no edifício diga quero aceitar a Cristo como meu salvador eu quero que o Senhor ore por mim é isso que vou fazer enquanto estão de pé com lágrimas rolando em suas faces no edifício quer você ficar de pé observe todos os reverentes ninguém se movendo se você puder faça o favor de ficar em oração ouça um Espírito Santo está agora agindo com o povo o que fez você levantar a mão você não poderia levantar a mão a não ser que Deus o fizesse fazer isto Jesus disse ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o traga se você somente soubesse amigo pecador que o povo com o qual tenho falado que diz eu não creio em Deus não tenho tempo nenhum para isso uma vez experimentei isso eu não há eu nunca nem mesmo desejei isso e Deus lhe deu o desejo esta noite torne-se cristão não o rejeite pianista organista não o rejeite por gentileza certo enquanto você faz sua decisão não o rejeite 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 oh como você precisará dele para dizer bem fizeste não quer você ficar de pé agora e dizer eu aceito a Cristo e a irmã a senhora crê que ele perdoa os seus pecados aí de pé cada um de cabeça inclinada nós encerraremos num instante aceite-o agora Jesus Cristo está batendo no seu coração não quer você ficar de pé e dizer eu agora aceito a Cristo como meu salvador pessoal não quer você ficar de pé para uma palavra de oração e o jovem lá Deus o abençoe Deus abençoe e você aí atrás que levantou a mão moça não quer se levantar agora precisa dele para advogar a sua causa naquele dia eterno não rejeite o salvador para longe do seu coração não o rejeite enquanto cantamos esse coro novamente eu queria saber se aqueles que estão de pé viriam até aqui e permitiriam que eu aperte sua mão e eu olhe com você bem aqui no altar gostaria você de vir? não quero o restante de vocês vir? e você que levantou a sua mão lá atrás não quer você vir aqui apenas vem aqui Deus abençoe vocês marido e esposa venham aqui só um momento venham até aqui eu quero apertar sua mão irmão irmão e você irmã volta o seu coração venha com ela irmão embora você tenha distanciado ó como você precisará dele para advogar a sua causa naquele não quero você vir não rejeite o salvador do seu coração não o rejeite agora amigo pense nisto antes do amanhecer sua alma pode estar separada do seu corpo como um dente sendo extraído através do espaço no além para uma eternidade sem fim ela irá naquele grande terrível dia do senhor quem advogará sua causa então não quer você vir o pouco que você poderia fazer neste dia de ressurreição seria vir e dizer senhor jesus eu creio em ti pregar e ouvir estes outros homens pregando deus está aqui em confirmação dizendo eu coloco meu selo de aprovação nisto de que isto é a verdade é o seu evangelho você crê agora de todo o coração eu gostaria de saber enquanto fazemos o apelo se há algum desviado aqui que gostaria de dizer irmão brana lembre-se de mim neste momento lembre-se de mim estou levantando a minha mão lembre-se de mim em oração veja um dia destes você morrerá vai encarar jesus cristo